Estamos aqui em Morro Branco, uma cidade maravilhosa, cheia de atrações turísticas e estou aqui com os nossos amigos, a Cris do Televiagem Animadona, hein? É E aqui o Gustavo Bom dia! O Gustavo, uma animação só É, eu... Estamos indo ali nas falésias e vamos mostrar pra vocês Que lugar maravilhoso É, acho que hoje não vou ter como correr do vento pra fazer barulho Ah, tem outro cabra aqui, deixa eu mostrar Luiz Eles também viajam Eles não tem YouTube, mas tem Instagram, que é o Televiagem Vou deixar aqui no box de informações pra vocês seguirem, tá? E acompanha a gente porque é um lugar maravilhoso Aí, ó Como a visão daqui de cima é linda A maré agora tá baixa E a gente vai começar aqui Monumento natural da nossa falésia Aqui, ó Aqui tem o monumento natural das falésias Morro Branco Beberibe Então, fiquem ligados que eu vou mostrar muita coisa linda Gente, e é uma paz quando a gente olha isso aqui Que a gente nem se incomoda com o calor Um ventinho maravilhoso E pra vocês não falarem que eu não mostro aqueles, ó Tô mostrando aqueles É, hein, Klau? Aí, olha Dunas, dunas, dunas E aí a gente vai lá em direção A saléia Isso é Gustavo, viu? Gritando ai, 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 ai Não sei com que dor ele tá Mas olha só Que maravilhoso Mas não é esse ainda que a gente vai É lindo, né, gente? Olha só We get down to the beat, yo It's like we're not going anywhere Maybe it's because there's something in the air And I don't even care No, no I don't even care anymore It's like we're losing our track of time I just got one thing on my mind Uh-huh Baby, one day I'm hoping that you will be mine Turn my life around, wow So where, where do we go when everything feels like it just stays the same? Where do we go from here when everything is said and done? Oh, this is what we'll do We get down to the beat, y'all We get down, down to the beat, y'all Let's get down We get down to the beat, y'all Yeah, it's like I'm sucking this misty cloud Waiting for something I can't get out, out And I don't even care, no, no I don't even care anymore It's like we're losing our track all the time I just got one thing on my mind Baby, one day I'm hoping that you will be mine Turn my life around, wow Where do we go when everything feels like it just stays the same? Yeah, yeah, yeah Where do we go from here when everything is said and done? Yeah, yeah, yeah Where do we go when everything feels like it just stays the same? Same, 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 yeah Where do we go from here when everything is said and done? All over We'll start with all over And let's get together now So we can find a spark in the night Look at the height of this And look at that That's beautiful Look at this Look at this Aquiles deitou Para tirar foto E agora quem disse que ele consegue levantar? Precisou De Ajuda E eu documentei, é claro Fotógrafo sofre Esse é o fotógrafo solo É Olha só, gente Que paisagem Eu não canso de falar isso Olha só, gente Que paisagem maravilhosa Mas não consigo imaginar outras palavras para descrever isso aqui E aqui, ó É água Que sai da areia Das dunas A água Essa água Ela vem filtradinha Ela é hiper transparente Da outra vez que a gente teve aqui Esse córrego estava bem grande Época de chuva, né? Aí ele fica maior Agora está só um córregozinho Aqui a gente já está chegando no finalzinho Olha que linda Piscininha aqui, lá Eu vou tomar banho ali Mas já passou sábado Tem Tem Olha só Maré super baixa Maravilhoso para tomar banho Maravilhoso para tomar banho Tchau Tchau A gente encontra muito por aqui São essas bicas Entre as falésias Em toda a extensão da praia Olha, olha a cor da água Olha a cor da água Transparentona É uma água filtrada Porque elas vêm pelas areias Olha que lindo Olha pra isso Olha essa mistura de cores, gente Branco, vermelho, rosa, amarelado Olha pra isso E a bicasinha ali Dá pra sentar ali e tomar um banho Olha só Essa família Eles viajam pelo Brasil Televiagem E eles escreveram aqui Na areia da praia Televiagem Eles viajam, gente, não é com esporte Oi, gente Vem com a gente nessa aventura Vem com a gente nessa aventura Televiajante Olha agora Olha agora como tá já Cheio de bugre Porque eles deixam os turistas lá no início E aí os turistas percorrem o labirinto E aí eles vêm esperar aqui E olha que lindo Olha só Aqui esse caminhozinho O tanto de concha Que se concentrou aqui Muita concha Fica lindo E aí E aí A gente vai subir por essa trilhazinha aqui Porque a gente tinha duas opções pra voltar Uma escadaria Que eu vou mostrar pra vocês quando chegar lá em cima Ou essa trilha Deixa eu ir na frente Já tô morrendo Eu vou desligar Porque eu não aguento Fazer as duas coisas ao mesmo tempo Tô filmando aqui Porque Aquiles insistiu Mas eu preciso confessar pra vocês Que eu tô Quase morrendo Gente Que fora de forma que eu tô, viu? Pera aí Pera aí Espero que vocês tenham gostado desse passeio rápido Aqui por Morro Branco Olha só Olha só a visão lá atrás É um lugar lindo De uma paz Maravilhoso E se vocês tiverem oportunidade Tô com a mão assim Porque eu tô com o microfone Pra Melhorar o vento Se vocês tiverem oportunidade De conhecer É um lugar lindo Que super vale a pena E vou encerrar Com uma vista Maravilhosa aqui do mar E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí